Meu nome é Klaus Robert, eu sou médico, atualmente coordenador médico operacional do SAMU de São Paulo, ou seja, eu cuido da operação de todo o SAMU, entre eles a motocicleta, e sou um grande entusiasta e defensor da motocicleta como uma das soluções de mobilidade urbana. Eu tenho notado pessoalmente no meu trabalho, de tal sorte que os tempos de deslocamento que eu tenho profissionalmente para o meu trabalho, triplicaram nos últimos 10 anos. E por esta razão que eu estou usando muito mais motocicleta para o meu deslocamento, para o trabalho, do que fazia anteriormente. A despeito de toda a política que está sendo discutida de mobilidade urbana, nós estamos bastante aquém da necessidade da cidade de São Paulo, a cidade está cada vez mais populosa, muito mais carros, muito menos ônibus do que o necessário, muito menos metrô, a mobilidade urbana é um dos assuntos que mais me preocupa particularmente na cidade de São Paulo. Atualmente, em função da piora muito acentuada da mobilidade urbana que essa cidade me proporciona, e da minha atividade profissional ligada ao SAMU de São Paulo, onde eu sou um coordenador de operações, e por conta disso eu tenho que estar, muitas vezes, junto às equipes do SAMU, espalhadas por toda essa cidade. Se eu fizesse isso de veículo, eu não conseguiria fazer, num dia de programação minha, um terço do que eu havia programado para fazer. Então, a motocicleta me ajudou muito. Então, profissionalmente, a motocicleta hoje tem sido o meu veículo mais usual. Dos sete dias da semana, cinco dos quais dias úteis de trabalho, três eu uso motocicleta e dois eu uso automóvel por várias razões, principalmente por causa de chuva, que é uma das coisas que eu respeito muito, que é um fator, para mim, pessoalmente limitante. Mas mesmo nos finais de semana, para fazer pequenas coisas, eu utilizo a motocicleta e, fundamentalmente, a bicicleta. Mas a motocicleta mudou muito a minha qualidade de vida nesse aspecto. Hoje eu tenho tempo para fazer tudo aquilo que eu preciso, entre me atualizar, ter convívio com a família, e fazer até algum tipo de lazer ou de esporte para a minha saúde pessoal. A motocicleta realmente é um veículo, hoje, fundamental na minha vida. A motocicleta é um veículo, hoje, um veículo,